Eles fazem guerra, mas quem lucrou mesmo? Deram 80 tiros, nenhum no golvinho Mataram 5 jovens por ser suspeito Eles tem a farda, nós tem o respeito Eles fazem guerra, mas quem lucrou mesmo? Deram 80 tiros, nenhum no golvinho Família feliz, meus irmãos com dinheiro Quero cash, quero racha, eu tô a ispa Eles fazem guerra, mas quem lucrou mesmo? Quando eu desci no segundo, tá ligado? O bagulho é daquele jeito, mano Dependendo de vocês, é você que não decide Cadê o anel? 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 Essa é a história do anel que me chamava Anel deixava, anel deixava Essa é a história do Alonquim de Chababá Alon de Chababá, Alon de Chababá Uou, 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 uou É o couver do Jayalum, eu vou rimando na tré É o couver do Jayalum, eu que perdi pro Jayalek Vou rimando meu mano, pego o flowzinho no estoque Perdi para o Jayalek, porque você é o Jayalok Vou rimando no look, ei, vou rimando aqui sem truque Você é a que é duas faces, ei, enquanto eu leio meu book Eu vou rimando de você mano, sabe que agora eu reduz a pó Olha pra cara desse mano, parece até o protagonista do Opaió Oi mano, você tá ligado que agora é strike, strike Mano, eu falei que você é do Opaió Você fala Opaió, perdi pro Mike Segura o B.O. Opaió, segura o B.O. Sato o beat, DJ DJ Igor Rosado, aquele filho DJ Igor Rosado, aquele filho DJ Igor Rosado, Jota Filho DJ Igor da Mata da Paz Jogando o B.O. Igor Igor, Igor Nossa senhora Depois volta Sim? Vai lá logo que você trouxe a paixão Uou, 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 uou Isso aqui é VDA, o atacando responde a platéia que é o que Sangue Isso aqui é VDA, o atacando responde a platéia que é o que Sangue Gol, 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 Gol E rosa do kit jogou Eu mato moleque Yo 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 My tech one two Você fala até Povo DJ Você se ferrou Fala DJ Para de copiar povo Mano que é tipo assim ISP você perdeu pra ele Você ta no S e pede pra mim Que eu vou te explicar Ou aqui nessa parada Mano deixa eu te ensinar Mano acabando contigo Olha que ironia você foi me gastar Quem trouxe o Benzola da grande família Eu vou acabar com você Sabe que nessa batida mano você não ta entendendo agora mano Eu te estou mostrando aqui no próximo day Ou mano existe uma diferença Que eu vou ter que explicar O DJI esta em baixo trabalhando enquanto eu já me tornei retrapçar Ou acho que é diferente E olha só mano eu vou te dizer Olha que é diferente Mano não da pra ser Pode virar o beat Mano eu to ligeiro Ou eu viro o S&C do avesso É isso que eu vou te ensinar Mas na hora mano Barulho pra batalha Demorou a família Muito obrigado aí por sua atenção A sinceridade no rolê quem terminou foi A minha direita Lucasinho que acho que deu o Lucasinho o primeiro rádio pra barulho Diferentemente que acho que deu o Mike É a minha esquerda o primeiro rádio pra barulho Boa 1 a 0 e tudo que vai Volta Menos da morena Menos da morena Menos da morena Puxa essa Cadê Scardini porra Vou puxar Vou puxar Caralho Tem um anão aí? Não é um anão Escardini da boi Vamos chacinha Ela não vai pra cima, na minha Ela não tira Tira a bora, ela não tá bom É quem não botar a mão pra cima É quem não tomou banho no frio Hoh 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 O zagueiro deu o chute na cara do atacante, o que cês viu descer? Sagueiro! O zagueiro deu o chute na cara do atacante, o que cês viu descer? Sagueiro! Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, ó, tipo assim, tipo assim, aí! Falaram que era a segunda edição, tipo uma pós do Inter e Estadual, só que nessa batida meu chapa tô mostrando como que se aflou, você vai tentar só que passa mal, beat do Leazinho, você vai morrer assim, e olha só Dalícias, a mano vou pra depois, no primeiro cê tomou um pau para a guerra, hoje vai ser o segundo pau, é a sua que parte dois, mano, tá fazendo cara feia, só que mano eu vou te explicar, nessa batida você mano tá confuso, nessa batalha é simples, chapa, você não vai me ganhar, ó, como que eu vou fazendo, mano que eu tô ligeiro, ponte na cara dele, quis despedecer, meio quilo de benção, pra deixar que eu gasto, esse que é o tormento, enquanto eu gasto o tempo da sua vida, você só vai gastar mano o tempo, que cê vai perdendo tempo, não tô entendendo chapa, eu desembolo, não entendo, lanço o combo, mano, perdendo tempo eu te ganho, depois pede ajuda pro Kronos é isso aí, família, tô aí, qualquer coisa, é nóis a parada é batalha de MC, velho, é batalha de puxar gris, né, tem que segurar o B1, ó, cara, olha, 1 a 0 fecho, ó, 1 a 0 fecho, 1 a 0 fecho, 1 a 0 fecho, 1 a 0 fecho, vem, família, vem, família, vem, bota a mão, vem, bota a mão, vem, bota a mão, e ele sentou e gostou, sentou e gostou, viu o olhar do Kronos e ele se apaixonou, Jornal! 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 Tô rimando no papel, tô bem sola, vou colocar uma mosca no seu pastel. Uma mosca no seu papel, esse é o Agostinho traído pela Bebel. Tô na improvisação, Agostinho e Lineu levam um chute no popozão. Terceiro! 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 Tô lembrando que tudo que o Mike falou é mentira. Eu não deixava, hein? Solta o beat, Flamir! Só um falso testemunho nessa fala aí. Tô lembrando que tudo que o Mike falou é mentira. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Solta o beat total. Uou, 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 uou. Isso é cara? E a novidade? Fala, não entendo, batalha com o cara ou com o MC que tá de dentro Vê se aprende uma coisa, só que eu vou usar minha estratégia, fique esperto Mike, deixa eu te explicar uma coisa, cê só vai ganhar de mim quando o cara bate e anda reto Eu vou rimando, né meu mano, e sabe que é muita fé Você só ganha de mim quando o cara bate e conseguir colocar um boné Fala de boné, só que eu não entendo, mano, olha só, fica bem esperto Ele vai botar um boné e cê vai ganhar de mim quando o Kronos, mano, olhar reto Ei, 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 eu vou rimando no dialeto Ele não olha, mas come seu reto Come seu reto, cê fica de olho torto Tá andando meio torto, o que que foi? Acho que você sentou na bigala do 90 Vou rimando no proceder, o Lucazinho não vai me bater Pra pegar na bengala do 90, ele fez uma prova pra entrar pra CD Olha o tempo do beat É que era uma batalha do Kronos e Kavatsky Demorou família, muito obrigado aí, vamos botar Caralho, tá bonito hoje, hein Quem terminou foi o Lucazinho, que acho que deu o Lucazinho e ele levou essa batalha e vai barulho Diferentemente que acho que deu o Lucazinho e ele levou essa batalha e vai barulho É isso, Mike na próxima fase, palmas pra batalha Jovem preto e rio O meu bolso tá cheio e eu nem trafico Jovem preto rio Não era pra eu tá vivo, deram veredinho Jovem preto e rio Não era pra eu tá vivo, deram veredinho